Já teve alguém que tá lá e ficou teu namorado? Com meu namorado? Olha, não que eu saiba. Tu namora? Não, sou solteira. Tranquilo. Prefere namorar ou tá solteira? Solteira. Vou terminar comigo. Tá maluco. Eu namorei, assim, duas vezes na vida. Mas aí os dois namoros foram bem longos, entendeu? Foi quanto tempo? O primeiro foi sete anos. E o último foi cinco. Quem foi? Ah, ninguém conhece, né? Ele era da mídia, não? O apelido dele era Cacá. Eu conheci ele no colégio militar. Ele era da mídia, era o Cacá. Não, não. E famoso? Gente, o apelido dele é famoso, nunca namorei. Já pegou que famoso? Não, você acredita que não? Como é que é o seu estilo? Ah, é o Tinder do Psyu. Tinder do Psyu? Você vai descolar um namorado? Boa, fala aí. Como é que você gosta? Qual o tipo de cara? Todo torto? Não, todo torto, não. Palmédio? Palmédio? Palmédio pra cima? Cadeirante, não? Olha, eu nunca fiquei com cadeirante, nada contra. Deve ser maneiro de sentar o cara, eu tô sentindo nada. O laudo tá aí. O laudo tá aí. O laudo tá aí. Eu só gosto de amador, não gosto de... Eu não gosto de nada fake, mas eu gosto de amador. O cara assim, atrás assim, o tijolo rebolgo. Mas o amador, o amador... Nossa senhora. Você gosta de ouvir essas coisas na hora do sexo? Não, eu falo muita putainia, eu sou safadão, mano. O que que te assustaria dela falar? Tipo, se... Me come, eu sou desempregado. Eu falo, caralho de pular chocotalhão. YouTube é emprego, porra. Empresa, porra. Eu tô tendo um saco do coração. Falou da vez que tu mandou a minha chupada. É, mandei a minha chupada. Eu cude tique, mano. E aí? Ela chupou. Claro que não. Tá maluco? Mas falam que é muito bom uma chupadinha no... Não, quem gosta é o Defante. Defante gosta. Defante gosta. Ele falou... Mas pode ser que não goste se você não experimentou. Um dia eu experimento. Vou pedir o Uriel pra fazer.